Bom gente, aqui na Trekfield o tempo todo está chegando alguma coisa nova, diferente e vou mostrar para vocês mais alguns produtos aqui da loja e olha só, quero mostrar essa coleção Optical, na verdade que faz composição a blusinha verde, que é uma regata, tá? com a legging e os shorts que estão aqui embaixo que eu vou mostrar para vocês olha só, com esses riscos, enfim, ele dá esse efeito Optical que é o nome da coleção, tá? as legging, gente, eu estava vendo uma cliente aqui provando vou dizer para vocês uma coisa veste em que é uma luva, é muito bonito, fica muito bonito no corpo então você pode vir aqui na loja para provar, para comprovar o que eu estou falando, tá? e olha só, aqui eles fizeram a composição com esses coletes de nylon que dá um efeito super bonito tem esse modelo aqui nesta cor tem esta cor aqui que eu sou suspeito porque eu acho linda eu gosto desse verde militar eu acho que é uma das cores mais bonitas da coleção aqui da Trekfield eu acho que é interessante você passar na loja tem vários, mas tem o preto básico, tradicional os shortzinhos dessa coleção também, olha só, são super confortáveis embaixo ele tem os shorts, na verdade, que ele é bem justinho e em cima daí ele fica mais folgadinho então dá um efeito super bacana também para você que gosta de se proteger, enfim, de estar na academia então assim, tem várias opções aqui na loja eu sempre falo para vocês e reforço mais uma vez venha para a loja para conferir tudo isso a gente mostra, claro, um pouquinho do que você vai encontrar na coleção tem outros modelos, outras cores mas estando aqui na loja, você prova ah, eu preciso de um tamanho menor, eu preciso de um tamanho maior tudo isso você encontra aqui com facilidade para você, tá? a Trekfield fica aqui no Shopping JL bem fácil de encontrar bem aqui no piso L2, bem na entrada do shopping então, venha para cá você também eu tenho certeza que você vai encontrar muitas coisas bonitas e a sua malhação, o seu dia de academia vai ficar muito melhor vem para cá você também Tchau, tchau Tchau Tchau